Salão, salão, queridos! Márcia Schof Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extra-bíblicas ou apócrifas, como, por exemplo, a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever! Bolsonaro Olha só essa notícia que interessante. Klaus Schwab acabou de ameaçar o presidente... É uma pergunta. Ele acabou de ameaçar o presidente do Brasil por não assinar o tratado de pandemia? Ah, está aí. Não sabia que eu tinha posto aqui. Nós, poderosos, temos os meios para impor o Estado do mundo. Eles são realmente muito poderosos. São poderosos no espírito e são poderosos por suas alianças e alcance que eles têm fisicamente sobre a Terra. Eles só não são mais poderosos que Deus. Mas Deus... E aí, eu gostei, a outra foto, o Bolsonaro estava deixando ele passar, né? E nessa foto ele vai, tipo... Então, né? Vamos tirar você do palco, Schwab. Na minha visão, não foi o que o Bolsonaro fez, mas já estou profetizando. Então, vamos... Deixa eu te mostrar a porta da rua. E eu fico feliz do nosso presidente ter se posicionado. Estando certo ou errado a questão do passaporte vacinal e etc. Ele não tem que ouvir um cidadão, um burocrata não eleito para fazer coisas na nossa nação. Na nossa nação, manda Deus e o nosso presidente, não a ONU e não o Fórum Econômico Mundial. Nós somos uma nação soberana. E nesse caso, nacionalismo não quer dizer que vai matar ninguém, não é nacionalismo... Como é que chama? Nazista. É nacionalismo patriótico. Eu amo a minha nação. Aqui tem regras e tem leis. Nem todas são boas, mas nós precisamos obedecer as que nós temos agora. Agora, não gostou, mude a lei. Preguei. E alguém gostou, né? Teve uma pessoa que gostou. Ela falou assim... O presidente do Brasil disse que não vai assinar o tratado da pandemia. Ele falou assim... Soberania nacional não é algo a ser entregue para a Organização Mundial da Saúde. Somente para ser aceito em um clube de pessoas chiques. Pessoas... Não, ele não falou isso. Estou tentando traduzir aqui. The Club of Seemingly Advanced. Para entrar no clube das nações que aparentemente são avançadas. Eu falei chique, deu na mesma. E aí a moça que relata isso, ela escreve lá no Twitter... Que santo! Esse cara é um santo. Pô, ele teve coragem de peitar uma pessoa que tomou para si uma autoridade descabida. É a última fronteira para um país o seu presidente. Se ele aceita e lhe abre as portas e escancara, é que nem o marido que entrega a mulher para ser estuprada. Esse marido tem que guardar essa mulher com a própria vida. E é isso que ele está fazendo. Por isso nós oramos para que ele tenha essa firmeza e essa força. Não precisa concordar comigo, com a minha política. Mas ame o seu país. Ao ponto de não entregá-lo a outros que não têm esse direito. Não moram aqui, não trabalham aqui, não sofrem o que nós sofremos. Não pagam os impostos que nós pagamos. Quem é esse bendito que a gente está falando tanto dele? E eu creio que há salvação. Até o seu último sopro de vida há salvação. Creio que há pessoas que estão orando por essa vida. Não sou eu. Não sou eu. Mas, porque Deus não me pediu. Mas hoje podemos, né? Senhor, abençoe-se se o homem haja salvação sobre a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Deus pode. Deus pode. Quem é esse cidadão? Klaus Martin Schwab. Para você ver que eu não estou inventando. Até a Wikipédia sabe quem é. Nascido em 1938. Fundador do Fórum Econômico Mundial. Queria mostrar para vocês isso daqui. Segundo parágrafo. Ele é mais conhecido como presidente desde a sua criação. Não, lá embaixo. Vida pessoal. Pai de Nicole Schwab. Co-fundadora do Gender Equality Project. Projeto de... Como é que fala gender equality? Igualdade de gênero. Projeto de igualdade. Ou seja, de onde saiu todo esse problema de gênero que nós temos? Do Fórum Econômico Mundial. E como diz em inglês... Isso. Como diz em inglês, a maçã não cai longe da árvore. Ele doutrinou muito bem a sua própria filha. Caiu debaixo da sombra da árvore dele mesmo. Não sei se vocês já ouviram o Klaus Schwab falando. Gente, ele parece aqueles ditadores, o vilão do 007. Vocês já repararam que o vilão do 007 tem sempre uma cara esquisita? Ele parece um vilão do 007. Vocês vão ver em uma próxima foto como ele parece o vilão do 007. E ele é alemão e ele tem um sotaque carregadíssimo. Então, você logo pensa em Hitler quando você escuta ele falando. Então, aqui, nem traduzi porque eu não ia conseguir fazer em português igual. Mas ele está falando em inglês com sotaque alemão, falando de vocês conquistarão o planeta. Não sei como é que fala em sotaque alemão, porque não tem um vvv pra falar aí. Vocês vão conquistar o planeta. E olha quem são os aluninhos que já passaram por lá. Dois prefeitos de Nova York, a Jacinda, na carteira está escrito o nome. Vocês estão vendo na carteira escrito o nome? A Jacinda, que é da Nova Zelândia, atrás dela o Trudeau, atrás não sei quem que é, a Ivanka, o Macron, o Zuckerberg. Eles estão numa bolha e eles estão estendendo essa bolha sobre o planeta. E nós precisamos ser os furadores da bolha. Mas você só vai furar a bolha com a sua interseção, com o seu posicionamento, com a sua atitude, se você enxergar que isso está acontecendo, senão você vai achar que é lindo. Aí o vilão do 007, ele parece um vilão do 007. E eu coloquei essa foto em especial porque saiu muita notícia falando que ele era iluminati, satanista, por causa dessa foto. E teve gente analisando o pódium, a roupa. Então, eu não queria estragar, eu gostaria, queria que fosse verdade, mas aqui nessa foto ele está sendo recebido como, ele está recebendo um diploma honorário, ele está recebendo um doutorado honorário da Universidade da Lituânia. E essa roupa faz parte da cerimônia. Lógico que pode ter alguma outra coisa por trás, mas eu não posso trazer isso como notícia de fato, porque não existem provas. Então, enfim, é bem interessante. Ele parece o vilão do 007. Até está escrito aqui atrás, aqui não dá para ver, mas na foto dá para ver o nome das pessoas, o nome da universidade que ele está recebendo, o negócio lá, doutorado honorário. Enfim. Palavras do Schwab em relação ao COVID. Podemos sair dessa crise com um mundo melhor, se agirmos rapidamente e em unidade. As mudanças que já vimos em resposta à COVID provam que uma redefinição de nossas bases econômicas e sociais é possível. Estava assistindo um documentário ontem. Sim, enquanto eu estudo, eu também como. Quando eu como, eu assisto alguma coisa. Só para vocês saberem. Eu passo o dia inteiro assistindo alguma coisa, se eu não tiver. É bem interessante esse quadrinho. Vou incorporar, já não fiz uma anotação aqui, para incorporar no nosso próximo seminário de sinais do Apocalipse. Ele vai ficar mais legal, mais crente, porque ele é muito não crente esse seminário. Primeiro, se faz uma crise. Essa crise, por meio do pânico, gera o caos. Esse caos precisa ter algum tipo de governança, algum tipo de intervenção precisa acontecer para romper com esse caos. Então, nós tivemos o COVID-19, que a maioria de nós aqui nessa sala não acha que foi tão ruim assim. Mas foi terrível, porque é um vírus de verdade. Mas poderia ter sido prevenido e evitado. Não precisava ter tido toda essa catástrofe do caos que aconteceu. Mas o caos foi algo bem-vindo para os controladores do mundo, para os dominadores do mundo. E eles fizeram uma intervenção. Essa intervenção foi, fica em casa, fecha tudo, usa máscara, para de trabalhar, para de ganhar, para tudo. É uma paralisação completa. Essa foi a resposta. Para quê? Para ver se a gente obedecia. Na verdade, eu acho bem interessante o que aconteceu, porque o que aconteceu foi a China fechou tudo. Quando a China fechou os aeroportos, os outros líderes entenderam que aquilo era terrivelmente terrível. E sem saber o que era, confiando no caráter do Xi Jinping, que estaria fazendo algo para proteger os seus. Na verdade, ele deixou todo mundo sair, depois ele fechou. Que quando eu estava em Israel, em 2019, teve Covid-19. Eu tenho certeza que foi isso. A conferência inteira. Tinha mais chinês do que qualquer outra coisa na conferência. Todo mundo ficou doente. Menos eu. Obrigada, Jesus. Eu ia... Muitas pessoas... Mas as pessoas não conseguiam sair do quarto durante a conferência toda, que durou uns quatro, cinco dias. Em Nazaré foi a conferência. Em 2020, a gente chegou aqui. Em fevereiro e em março fechou tudo. Quer dizer, as nações confiaram no Xi Jinping de que realmente aquilo era uma crise real e verdadeira. Todos fecharam sem questionar. os dominadores do mundo falaram Perfeito! É isso mesmo. Vamos jogar essa narrativa no ventilador. Porque todos precisam estar em pânico. Não tem remédio para esse negócio. Hoje, basta você ter o mínimo de conhecimento e entrar lá no Telegram dos Médicos pela Vida, Advogados pela Vida, que você sabe que remédio tinha. Remédio que foi retido. Que foi bombardeado na mídia. E uma vacina. Gente, eu preciso falar porque isso me choca. Tem gente indo tomar a quarta dose da vacina e dando para os seus filhos de três anos de idade. Pelo amor de Deus. O vírus já mudou e a vacina não mudou. Deixa eu falar isso de novo. O vírus já mudou e a vacina não mudou. Para que você está dando uma vacina vencida de vírus velho que não existe mais. Quer ser rato de laboratório? Não faça isso consigo mesmo. Não precisa mais. Você já está imune. Já tem uma boa imunidade. Tive que falar. Normalmente eu não falo isso nos meus seminários. Nem entro nesse assunto. Eu fico triste porque eu vejo as pessoas com o seu sistema imunológico cada vez pior. Porque estão tomando algo que... Passou, passou. Foi. Crise, caos. Crise, caos. Perdi alguém aí? Não, que bom. Vocês me amam. Tem alguém aí? Oi, gente. Vocês me amam ainda? Obrigada. Crise gera o caos. Dependendo da narrativa, o caos aumenta ou diminui. Porque tem governo que consegue falar não, a gente vai vencer isso, fiquem tranquilos. Não gera caos. E teve governo que gerou caos. Aumentou o pânico. Tem gente que até hoje está de máscara e sem sair de casa, gente. Isso não é normal. O Hildo está reclamando do som? Hildo, escreve aí qual é o problema no chat. Crise, caos. Para resolver o caos, nós entregamos ao quê? Às nossas autoridades, parte da nossa liberdade. Você entregou a sua liberdade. Você deixou de fazer coisas que pela sua constituição você poderia fazer. porque o governo disse, não, vamos fazer isso, vamos ver se funciona, vamos ver se dá certo. Agora, tem governo que faz isso para o bem e tem governo que fez isso pelo mal, para destruir, porque precisava entrar em acordo com esses planos. Enfim, já nem lembro mais onde eu estava indo, mas recado dado, certo? Eles usaram a Covid para redefinir as bases econômicas e sociais do mundo que eles querem recetar, do mundo que eles querem mudar. E descobriram que o mundo é extremamente ingênuo, nós somos extremamente inocentes e ingênuos, nós confiamos. especialmente o cristão, ele está na natureza dele confiar nas pessoas, porque ele pensa que as pessoas são como ele. Que você não vai mentir para uma população para matá-la, você não acredita, você não faria isso, então você crê que os outros também não vão fazer isso. Mas eles usaram, potencializaram, aumentaram em cima desse caos e essa é a nossa melhor chance de instigar o capitalismo integrado, a mudança do capitalismo, que é uma palavra de fachada para dizer comunismo, e eis como isso pode ser alcançado. O nível de cooperação e ambição que isso exige é sem precedentes. Lógico, eles querem governar o planeta, precisa de cooperação de todo, pelo menos todo líder governamental. Mas não é um sonho impossível, diz ele. Na verdade, um lado positivo da pandemia, não existe isso. A única coisa que pode ser daqui a 20 anos você descobrir um remédio que funcione, que também não é o caso, porque essas vacinas, nenhuma delas funciona de fato. Um lado positivo da pandemia é que ela mostrou a rapidez com que podemos fazer mudanças radicais em nossos estilos de vida. O caos gera essa flexibilidade. Tudo pela sobrevivência, lógico. Quase instantaneamente a crise forçou empresas e indivíduos a abandonar práticas a muito reivindicadas como essenciais, desde viagens aéreas frequentes até trabalhar em um escritório. Menos eles que foram de seus jatinhos, que podem, não tem ninguém do lado. Então, eu posso viajar, eu que alugo tudo, porque eu sou riquíssima, não preciso ter nada, posso alugar tudo que eu quiser, a qualquer hora. Da mesma forma, as populações mostraram estarrecedora voluntariedade de fazer sacrifícios em prol da saúde. Já tem alguém aí mugindo, já escutei. Que quem faz sacrifícios em prol da saúde sem questionar é gado. Ninguém mugiu aqui, tá, gente? Eu estou brincando. Mas, né? Foi a palavra que vem quando você lê isso é o termo hoje utilizado gado. E muitas empresas intensificaram seus esforços para apoiar seus funcionários, clientes e comunidades locais em uma mudança para o tipo de comunismo ao qual anteriormente criticavam. Por que que eles criticavam o capitalismo integrado? Porque é socialismo, comunismo e ninguém quer. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar? Trabalhe. É assim que vem o dinheiro. Trabalhe, abre uma empresa, empregue gente. Isso é um capitalismo, é o que a gente vive hoje, o capitalismo. Claramente, a vontade de construir uma sociedade melhor existe, diz o Schwab. Devemos usá-la para garantir a grande redefinição, o grande reset de que tanto precisamos. Isso exigirá governos mais fortes. O que que a gente quer? O que que o nosso presidente tem feito? Diminui o governo, diminui o governo, diminui o governo, tem governo demais. Nós estamos aqui pelo povo, tem que ter mais povo que governo, o dinheiro tem que voltar para o povo, a gente arrecada para administrar para eles. O que que ele está dizendo? Mais forte o governo, aumenta o governo, aumenta o governo. governo. Governos mais fortes e eficazes. Ou seja, mais controladores, que possam dominar melhor o seu povo. Embora isso não implique num impulso ideológico para que sejam maiores. se fosse o nosso governo dos últimos 20 anos, a gente tinha triplamente falido. Já estava falido e ia triplamente falir, porque o dinheiro que foi injetado nessa crise não ia chegar para ninguém. Ia que nem o respirador comprado na loja de vinho e o dinheiro todo que foi para o Nordeste que não chegou no povo. E um monte de hospital de campanha que foi construído depois foi destruído, foi desmontado e o dinheiro foi para onde? Exigirá engajamento do setor privado. Onde está o dinheiro? Quer dizer, o setor privado que é quem tem o dinheiro, você não quer que ele seja capitalista, você quer que ele seja comunista. Lá que um pouquinho o setor privado não tem dinheiro. Como é que funciona isso? Essa roda não roda, é uma roda quadrada. Essas são as ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles abrangem todas essas áreas. Você vai ver bem muito essas rodinhas aqui, ou esses quadradinhos no site do Fórum Econômico Mundial. Depois, se você quiser ler, dá uma olhadinha no que envolve cada um. É tudo história para boi dormir, gente. É tudo bonito, é tudo parece ser bonito, é romântico. O problema é que você não vai implementar isso num país de liberdade onde as pessoas podem escolher o que querem ou não. Você pode implementar isso numa ditadura. Enfim, no site da ONU, você precisa se cadastrar para poder... Você clica, é muito legal. Eu já vi uma pessoa mexer com isso na internet. Está melhor na tela do computador. Aqui não dá para ver muito bem tudo. Mas você clica em qualquer uma dessas coisinhas aqui ao redor dessa roda e ela abre o link onde ela está interligada. É bem inteligente esse negócio. Difícil de navegar, mas é bem inteligente. Mas eu não ia me cadastrar lá no Fórum Econômico Mundial. Para quê? Melhor não. Vai dar ruim. A revista Time fez um... Escreveu um artigo sobre o Grande Reset. é a revista Time? É. Não é. Nem sei o que é. Mas, enfim, é uma foto muito boa porque o que eles querem é reorganizar, redefinir o mundo. Eu gostei dessa foto. E, no fim das contas, no resumo, na moral da história, é que você não vai ter nada e você ainda será feliz. E não, não, gente, eu não inventei isso. Isso está lá no site deles. Porque, no fim, você não precisa ser proprietário. Você só precisa alugar. Para quê que você vai pagar IPVA, IPTU? Não, aluga só. Agora, se todos nós, meros seres humanos, não vamos ter nada, quem vai ter tudo? Alguém. É de alguém. Você vai alugar de alguém. se você abrir mão de ter, de quem que você vai alugar? Então, espera aí. Você está me cheirando a ditadura. E não militar. São coisas bem diferentes. Aliás, nem me pergunte sobre a ditadura militar, que vai ser um baile, um show de horrores, se eu tiver que falar disso. Muda de assunto rápido, Márcia. Alguém fez esse quadrinho? Eu achei muito inspirado. Lógico que não é deles. A pessoa montou. Mas a pessoa montou e já colocou lá. Agenda 2030, nova ordem mundial. Que é bem isso mesmo. Aliás, de vez em quando eles soltam esse termo. De vez em quando ele aparece no discurso de alguém e as massas já estão acostumando. O primeiro presidente que falou isso foi o Bush, pai. Foi o primeiro a mencionar a nova ordem mundial no discurso dele. E só os crentes fizeram... Os crentes atentos já começaram a falar a respeito. Mas até hoje tem gente que nem pesca, nem tchunz, nem crente. O objetivo sustentável... Ele trouxe a interpretação dele. As ODSs, que são essas coisinhas aqui, são os objetivos sustentáveis para o desenvolvimento da agenda de depopulação. Porque o vírus veio para matar um monte de gente, falta de remédio veio para matar um monte de gente e a vacina está matando mais um monte de outras pessoas. Desculpa, gente, mas tem muito atleta morrendo porque tomou a vacina. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A gente só tem que pesquisar. Se não pesquisar, não vai ficar sabendo. E a mídia não vai nos contar. Então nós precisamos... Deixa eu indicar para você que tem uma dúvida, tem uma pulga atrás da orelha com isso. Vai lá no Telegram dos Médicos pela Vida. É isso, né? Médicos pela Vida. Tem os Advogados pela Vida também, que é uma boa fonte de profissionais que são da área que podem orientar. Eu pedi para o meu médico, meu infectologista, ele me deu um arquivo com mil artigos científicos falando da vacina. Porque eu tinha outros médicos que queriam que eu tomasse e o meu infectologista falou não vai tomar. E aí eu falei, como que eu faço para convencer os seus colegas? Ele falou, mil artigos científicos. Isso em ano passado. imagina hoje o quanto que não tem. Só que a pessoa tem que querer ouvir mais do que o que está sendo divulgado. E aqui ele colocou carinhosamente que o objetivo é escravizar a humanidade sob a autoridade do anticristo. E é essa agenda, isso que ele escreveu aqui resume muito bem a agenda globalista do Fórum Econômico Mundial. e também diz respeito à agenda do inimigo. Satanás queria ser maior do que Deus, não gostou do fato de o homem ter recebido domínio sobre a terra, então ele decidiu que ele quer governar a terra. E ele vem trabalhando desde a sua queda para destruir a humanidade ou governar sobre ela e depois destruí-la. E ele fez isso no jardim, ele fez isso com o povo que era como nos dias de Noé, o povo, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria. Ele fez isso depois do dilúvio com o povo lá com Nimrod na torre de Babel. Eu fico imaginando, será que eles construíram uma torre além da questão do portal? Será que eles acharam que se Deus enviar outro dilúvio a gente não morre nesse porque a gente vai construir uma torre bem alta? Vai saber, né? Eu ouvi isso esses dias e falei conceito interessante esse, né? Aí Deus falou, eu não vou mandar dilúvio não, meu querido, você não entendeu nada do que eu falei? Eu falei que eu não ia mandar dilúvio, falei que eu vou mandar fogo. Então vamos fazer o seguinte, não chegou a hora do fogo ainda? Então eu vou espalhar vocês, vocês vão começar a tudo mudar de idioma, não vai rolar, em algum momento vai cair a ficha de vocês de que eu sou Deus aqui. Mas Satanás continua com a sua agenda, ele quer governar e ele quer destruir o homem. Então ele vai encontrar todos os meios que nós, a nossa ingenuidade, não vamos salvar o planeta. Outro dia, para de falar dois, por favor. Oi. Outro dia, eu questionei alguma coisa lá num grupo e eu falei, mas gente, era sobre o carro Tesla. Então, mas eu acho legal o carro, mas eu questiono a... Não, não questiono a inspiração, eu questiono a... Não é o carro que eu questiono, é a... a intenção. Eu questiono a intenção. A intenção por trás da boa intenção, porque a intenção boa é não poluir o ambiente. Eu acho maravilhoso, magnânimo, estupendo, também quero ter um. Mas eu questiono você querer que todo mundo tenha um carro elétrico até 20, 30, se eu vou precisar de um... de um gerador a diesel, que é pior ainda do que o meu carro normal. Eu questiono a... a intensidade da... proposta sendo empurrada, né? As agendas, elas são boas, elas são para proteger o ambiente e tudo mais. Mas você... parar de usar o que você tem antes de você inventar o novo, não tem nexo, né? Proteger a foca e não proteger um bebê, porque hoje nós jogamos os bebês no útero, no lixo, na lata do lixo, mas eu faço passeata para proteger o urso polar. esse inexo. Eu questiono essa... a índole dessa intenção por trás, essa troca de valores. Mas nós somos muito inocentes. E realmente alguém vai ganhar muito com isso. Enfim, eu comecei alguma coisa que eu não terminei, não lembro mais o que era. Eu só sei que eu tomei muita bordoada nesse grupo, nem falo mais. Falei, meu Deus. Porque não podia... Você não se pode questionar. O problema é que precisa poder questionar, precisa poder debater, precisa poder dar uma opinião contrária sem ter medo de perder as amizades, sem ter medo de levar um chute na cara. Mas tem pessoas que já estão tão mergulhadas nessa narrativa que eles já não se permitem o questionar e qualquer um que questione vira inimigo. E isso é um problema. Questionar não é um problema. Questionar é a solução. em toda a história da humanidade nós avançamos questionando. Mas por que fazemos assim? Podemos fazer diferente? Podemos. Prós e contras. É assim que a invenção surge. Enfim, aqui diz o seguinte, não seremos proprietários de nada, bens serão de graça ou alugados do Estado. Quem será o Estado? Os Estados Unidos não serão mais a superpotência, um punhado de países dominarão. mas por que substituir os Estados Unidos por um punhado de países? Seriam os dez chifres da besta? Seriam os dez reis? Trocando seis por meia dúzia? Na verdade, eu estou trocando uma cultura ainda judaico-cristã, está saindo, mas ainda é uma cultura judaico-cristã por um punhado de nações que já está investida nessa lavagem cerebral pró-comunista. Um nome chique de stakeholder capitalism. Órgãos não serão transplantados, serão impressos. Quem serão os cobaias? Algum voluntário? Tecnologia boa, tem que testar em algum lugar, essa eu gostei, mas tem que testar em algum lugar. O consumo de carne será reduzido ao mínimo, somente para os governantes, já que as vacas são culpadas pela alteração climática do planeta. É só pôr uma plaquinha lá no curral, não peidar. Vacas, não arrotem, não soltem pum e não... Mas eles, lógico, no seu jatinho, ninguém sabe que você está comendo mais uma vaca. Porque se eu tenho uma fazenda, eu posso ter vaca. Tem lugar que você não pode mais ter sua própria vaca. Inseto pode. Ocorrerá imensos deslocamentos de pessoas e bilhões serão refugiados. Por quê? Por quê tanta gente vai se deslocar assim dos seus países? Porque você matou todas as vacas, aí eles vão procurar comida em outro lugar? Porque só se for assim, porque no Oriente Médio não tem planta para você comer, meu filho. Não é que nem no Brasil, você cospe, puf, nasce. No Oriente Médio você pode cuspir quando você quiser, não vai nascer nada ali, não. Você matar as cabrinhas deles, e eu fiz uma pergunta aqui, né? Haverá muitos refugiados. Onde ficarão abrigados? Nos campos de concentração da Austrália que eles montaram para a COVID? Eles testaram até isso lá. O cara avisava que estava com COVID, baixava alguém na casa dele e levava ele embora para o campinho de concentração e aí dele se não fizesse exatamente o que eles mandavam fazer. Gente, isso não é utopia, isso não é historinha, isso aconteceu de fato, está na mídia, está, eu tenho amigos da Austrália, tenho amigos da Nova Zelândia, está comprovado, não é história, não é fofoca que não existe, não é fake news. Afim de limitar as emissões de CO2, o preço global do combustível será exorbitante. Isso está lá, tá? Não estou inventando, estou fazendo as perguntinhas depois no fim, mas muitos se prepararão para ir a Marte e buscarão vida alienígena. Não se sabe que tipo de combustível usarão, comentário meu. Os valores ocidentais judaico-cristão serão testados até o ponto de ruptura. ou seja, minha interpretação, os ataques ao conservadorismo continuarão e aumentarão até que todos venham a sucumbir pela exaustão. Seus amigos vão bater tanto, tanto, tanto em você por você nadar contra essa bendita dessa corrente, pensa no seu presidente, o tanto que ele apanha todo dia, todo dia, todo dia, vão bater tanto em você que pela exaustão você vai ceder. Eu quebro essa palavra em nome de Jesus. Alguns cederão. pela exaustão. Porque a narrativa global vai ser a mesma e ela vai ser intensa. Por isso, nós precisamos ter a mente de Cristo. A gente vai ter que continuar amando essas pessoas sem ter medo de sermos rejeitados por elas para continuar intercedendo por elas mas sem perder o nosso posicionamento. Vai ser difícil? Vai! Mas sem ter um alicerce firme na rocha que é Jesus sem estar constantemente sob a cobertura do sangue de Jesus e sem ter essa aliança com os outros que estão andando contigo que possam interceder constantemente contigo não vai ser acho que vai ser difícil sobreviver. Eu ia falar não ia ser fácil. Eu acho que vai ser muito difícil sobreviver. Porque quando Deus diz que o amor de muitos esfriará e haverá perseguição e martírio ele está falando da gente. Está falando de crente. E a apostasia também é para crente. Quem apostata da fé é crente. Quem crê. Hoje nós já vemos igrejas LGBT já tem apostasia da fé acontecendo a rodo. E com isso deixa eu deixar claro para vocês nós amamos vidas não precisamos concordar com a sua escolha de forma de viver. A Bíblia não pode ser mudada. Quando Deus ensina algo não é porque ele é chato bravo mal é porque ele está nos protegendo quando ele fala filho não põe o dedinho na tomada é porque ele quer te proteger de algo que vai te machucar e pode te matar. Então quando ele nos dá regras de formas de viver o que fazer o que não fazer é para nos proteger. A comunidade da fé o crente crente igreja mesmo ama todas as vidas apesar e a despeito das suas escolhas mas a Bíblia é uma nós amamos sem ter de concordar. Nossos valores serão testados. Lembra que a gente falou num outro dia em que Deus vai nos dar nesses últimos dias um grande derramar do espírito ele vai derramar uma bênção de proporções que nós ainda não conhecemos na nossa geração. Essa unção ela vem para sinais milagres e maravilhas ela vem para uma grande colheita ela vem para o amor das vidas junto com essa grande unção esse grande poder e essa grande autoridade vem uma grande prova como eu administro esse poder como eu administro como eu recebo eu rejeito ou eu aceito esse mover de Deus venha como vier com a cara que ele vier então é uma coisa dúplice que vai acontecer nos últimos dias o derramar intenso e a prova que também será intensa dentro dentro dessa prova nós poderemos nos movermos com o que Deus vai nos dar ou nós podemos entregar sempre a fama e a glória para Jesus ou nós podemos aproveitar dessa unção para aumentar o meu mistério meu nome minha fama e quando o Espírito Santo para de se mover eu continuo isso é difícil para quem está acostumado a se mover um pouquinho só no poder de Deus receber uma palavra de vez em quando uma palavra de profecia ter um stream leak de vez em quando nós seremos provados porque a nossa tendência quando nós recebemos é é tão bom é tão gostoso que a gente quer continuar a gente não sabe parar quando Deus para eu ouvi um profeta dia desses que profetizou a morte da rainha Deus mostrou para ele que ela ia passar me chamou a atenção no fim da mensagem dele que ele chegou no fim da visão e do sonho ele parou e falou era isso que eu tinha e saiu da câmera foi embora e eu falei me deixou no vácuo não ele entregou a palavra somente a palavra Deus não mandou ele orar Deus não mandou ele pregar Deus só mandou ele contar a visão ele foi contou saiu mandando eu falei puxa Deus outro dia estava lá no 7 de setembro fizemos um ato profético e eu senti do senhor que eu tinha que declarar que Jesus é o rei e ele é a majestade sobre o Brasil e aí eu senti era alguma coisa do leão de judá e eu me curvei e era para eu dar um grito e eu dei um rugido e ali eu meleca fiz ótimo bom que aconteça agora bom acontecer agora e que nós possamos reconhecer quando a gente faz um pouquinho a mais um pouquinho diferente do que Deus manda porque assim a gente se conhece e assim a gente vai se preparando era para eu dar um grito de um certo brado e eu dei um rugido porque saiu tudo horrível lógico quando você faz o que Deus não manda você fazer dá ruim mas Deus é bom ele usa muita coisa que a gente faz que a gente faz torto mas que fique esse alerta para nós nós temos essa tentação e às vezes a gente tem uma certa familiaridade com o Moveres e a gente faz um pouquinho e esse é o tempo de nós deixarmos Deus provar e testar para que a gente fique certinho dentro dos conformes eu quase falei das quatro linhas dos conformes do que ele está nos mandando fazer quase gente mas falei né não sei desculpa nós precisamos saber que essa grande unção vem e que nós somos vasos que podem ser quebrados pela unção a gente já tem que ter sido quebrado já tem que ter sido feito novo já tem que ser um vaso que está pronto para receber sem destruir Deus não quer nos destruir ele quer nos usar que nós sejamos parceiros com ele nesse tempo de grande colheita de grande glória mas nós precisamos nos deixar sermos tratados para que nós não saiamos fazendo nosso próprio negócio quando esse tempo chegar posso ouvir um amém? eu acho que aí aí cabe um amém o último ponto aqui o penúltimo ponto foi que os valores cristãos seriam provados até né a ruptura até o ponto da ruptura e o último ponto aqui é o controle populacional incluirá a eutanásia o aborto a eugenia e o sistema de controle de crédito com penas capitais isso é pena de morte entendeu aonde chegou lá no governo do anticristo tudo isso? veio vindo veio vindo veio vindo chegou na podridão das trevas do governo do anticristo onde você se não adorar receberá a pena de morte ao que eu pergunto o que poderia dar errado? mediante essas nove coisas que eu li para vocês aqui que estão aqui em inglês eu li para vocês em português o que poderia dar errado? tudo né tudo vai dar errado graças a Deus que Jesus vem nos salvar mas para ele ter alguém quando eu vier haverá haverá fé na terra? ele pergunta lá em Lucas 18 quando eu vier haverá fé na terra? não fé qualquer fé nele fé forte fé haverá gente que ainda crê que se posiciona que não se dobra que não se rende que não se vende o que pode dar errado? tudo para escravizar porque Satanás queria ser Deus ele quer ser e ter o domínio sobre a terra e sobre o homem e nós não podemos deixar que os nossos amados não entendam isso e não busquem a salvação esse é o tempo de nós ministrarmos as vidas tempo de grande avivamento também é tempo de grande colheita você chegou até o fim parabéns você é um vencedor agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir para que você não perca as próximas aulas e se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior não esqueça de procurar a nossa playlist ah não posso deixar de falar se você quiser nos abençoar tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso até a próxima então até lá xalão xalão tchau